Oi meninas, hoje eu vim aqui falar para vocês algumas dicas e cuidados para ter com o seu alongamento de unha. Bom meninas, é muito importante o cuidado da cliente. Não basta o profissional fazer um trabalho bem feito se a cliente não cuidar do seu alongamento. Cuidado número 1, manutenção. Tem que ser feito no prazo certo. Se a sua manicure, se a sua nail designer estipulou 15 dias, é com 15 dias, não é com 30. Se ela estipulou 20, é com 20 dias, não é com 40. O que acontece? Geralmente a manicure ela estipula um prazo, a cliente passa desse prazo, tanto por questão financeira, por correria do dia a dia, difícil de achar o horário, isso prejudica muito o alongamento. Porque ali o que era para você fazer só uma reposição de produto, você vai ter que mexer na estrutura inteira. Ou, se o produto fica muito longe da cutícula, qualquer pancada, qualquer batida vai fazer quebrar esse alongamento. Então, o cuidado número 1 é a manutenção. Sempre fazer no prazo certo. Cuidado número 2, em relação à unha. Ela é resistente? É super resistente. Mas você tem que tomar cuidado com descargas, né? Sempre fazer na posição com o dedo. Latas também. Sempre tomar bastante cuidado com lata. Não forçar a sua unha, porque tua unha não é uma ferramenta, tá? Também zíper de calça. Na hora de você esforçar para colocar uma calça, tem que tomar bastante cuidado. Por mais bem feitinha, por mais estrutura perfeita que ela esteja, é um alongamento artificial. Então, pode acontecer de quebrar, assim como quebra a unha da gente também. Então, meninas, tomando esses cuidados, tenho certeza que o seu alongamento vai durar mais. Em relação a dicas, sempre limpar, fazer uma limpeza por baixo das unhas, porque elas são grandes. Então, sempre acaba entrando uma sujeirinha, alguma coisa. Então, pega uma escovinha. Pode ser aquelas escovinhas bem pequenininhas de manicure mesmo. E lava suas unhas com detergente, tirando todo esse resíduo, toda essa sujeira que tem por baixo. Outra dica, não utilize lixa para lixar a sua unha em casa, ou cortador para tentar cortar o gel, a fibra, qualquer tipo de alongamento. Porque você vai danificar a tua unha. Você vai perder todo aquele trabalho que a manicure teve. Então, meninas, eu espero que você tenha gostado dessa dica e siga elas, tá? Para fazer esse alongamento durar mais. E eu quero convidar vocês também para conhecer o meu curso de alongamento de fibra de vidro. Lá eu ensino você a fazer toda a preparação, estrutura dessa unha, ponta de tensão, curvatura C, acabamento. Então, meninas, vai lá, entra no link que está na descrição do nosso vídeo. Conheça o meu curso que está com preço imperdível. Um beijo, meninas, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!